Luxura e cruz de samba é um poder, é um poder, é uma sensação Só com uma notas estranhas Enquanto, amiguinho, enquanto enche o alante É tudo cheio, amiguinho É muito a luxura Ela chega no trabalho de carro de estepa no pé O chão dela e me dão, de lupa e boné Ela é a notifinha, é a mulher do patrão Só de uma chão da taça e se amarrar no cifrão Que dinheiro ela gosta, é a copa das patricinhas Tira o fã do do chagã e até fã de cadeirinha Pra ficar com ela até E ter um paredão, uma lancha e um jete Pra comprar mais de um milhão Eu sou playboy pra cunha, mas limpo na correria Tem que coxar no imbó Pra ganhar sua simpatia É um poder, é um poder É um poder